A descenda amazônica, o sarquilhãozinho. O menor de todos os sarquís é tão pequeno que mal cabe na palma da mão. O sarquilhãozinho tem perto de 15 centímetros, pesa cerca de 70 gramas, quase o mesmo que um pãozinho. Ágil de movimentos rápidos, é ótimo escalador de árvores, devido às garras e à longa cauda, que ajuda a manter o equilíbrio. Sua juba cobre toda a cabeça e orelhas. Ele se alimenta de insetos e brumas. Graças aos dentes próprios para roer madeira, consegue também beber a seiva das árvores. O sarquilhãozinho é barulhento e arredivo, mas fica doce quando colocado nos cabelos. APC da Amazônia, oferecimento Natura Ecos, siga sua sabedoria. Ebradesco, presença na conservação da Amazônia. Ebradesco, presença na conservação da Amazônia. Ebradesco, presença na conservação da Amazônia.